Cansei A história teve fim Não espere Que eu pegue o telefone Para te ligar Pedindo e implorando pra você voltar Que isso não vai rolar Me adaptei A viver sem você Sem você Descomplica Que eu tô curtindo a vida aqui na balada Secado de mulher e cerveja gelada Agora é tudo ou nada Tá pirada Sua chance já passou e não resta mais nada Das redes sociais você foi bloqueada Agora é só cachaça Cansei Foram flores, declarações de amor E você Nunca me deu valor Chegou A hora de cuidar de mim Não precisa se preocupar A história teve fim Não espere Que eu pegue o telefone Para te ligar Pedindo e implorando pra você voltar Que isso não vai rolar Me adaptei A viver sem você Sem você Descomplica Que eu tô curtindo a vida aqui na balada Secado de mulher e cerveja gelada Agora é tudo ou nada 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 Agora é só cachaça Descomplica Que eu tô curtindo a vida aqui na balada Secado de mulher e cerveja gelada Agora é tudo ou nada 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 Agora é só cachaça Descomplica Que eu tô curtindo a vida aqui na balada Secado de mulher e cerveja gelada Secado de mulher e cerveja gelada Agora é tudo ou nada Agora é tudo ou nada Que eu tô curtindo a vida aqui na balada Secado de mulher e cerveja gelada A beleza Tchau Tchau Tchau